Luiz Duarte, amigos ligados na marca do pênalti no 15.1 aqui no Distrito Federal É, e o sinalzão foi dobrado a potência ontem o nosso transmissor, viu Luiz? Mais uma benção aí, mais cidades satélites chegando por aqui na Fonte TV Olha o Candangão 2021 tem seu reinício na terça-feira, já que o Lupidal acaba amanhã E já na terça-feira, 10h30 da manhã, teremos Taguatinga e Sobradinho lá no Cerejão No Abadião em Ceilândia, Samambaia e Capital 15h30 do estádio De Felê, o Real Brasília e Santa Maria Esse Real Brasília eu vou apresentar um material especial nessa matéria Porque é um clube que tem uma grande estrutura e breve, breve estará disputando os grandes campeonatos Principalmente porque já disputou a Copa do Brasil, perdeu de 2x0 para o ABC de Natal, para o América de Natal Mas é um time, vocês vão ver as imagens passando A grande estrutura que o Luiz Belmonte está montando aqui no Distrito Federal E na quarta-feira, teremos no Bezerrão as 15h30 o Clássico Gama e Brasiliense Brasiliense que apresentou o Didira Brasiliense que apresentou o Jorge Henrique São dois bons jogadores que chegam para somar Já que estavam jogando nos seus clubes respectivamente O Jorge Henrique que estava no Náutico E o Didira que estava no Santa Cruz Os dois vindo do futebol pernambucano Essas imagens lindas que vocês veem por aí É o Real Brasília O seu centro de treinamento Ali no setor de mansões Parque Parque Way E também você vê aí o estádio de Felê na Vila Planalto Olha que bela estrutura do Real Brasília Colocando jogadores no Grêmio No Flamengo No Botafogo Como o Davi Araújo E tantos outros jogadores do Brasil por aí Esse é o futebol candango em destaque Aqui no 15.1 Na sua marca do pênalti No comando Do nosso querido Luiz Duarte E tantos jogadores do Brasil